Aplausos 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 Valeu, moleque! Valeu, Anderson! Valeu, moleque! A luz do meu dia, No mirada é essa minha toda julha, Conheço o nosso sol, Que fogo-se o meu dia, Que no marido, Que no marido, A coisa é amadita, Quando o meu dia, A luz é o marido, Que no marido, Que no marido, Sama-se o meu dia, A luz é o marido, Que no marido, всем poderão, Que no marido, Que na tarde, Que no marido, Amém.